A gente hoje dedica muito tempo a vender para os não clientes, quer dizer, o que é o não cliente? O não cliente é o cara que a gente tentou vender para ele, só que ele não comprou da gente. Não é o sujeito que a gente nem tentou vender, é alguém que a gente tentou vender, só que ele não comprou da gente, tá? Esse é o não cliente. E hoje a gente tem uma receita razoável vendendo produtos mais caros para o não cliente. Isso é um pouco contraintuitivo, por causa do seguinte, a gente vende, depois dos 97, do mil reais, já é 6 mil para cima. E 6 mil para cima já é high ticket. A gente é uma empresa pequena, quer dizer, uma empresa média, né? A gente não contrata o vendedor de 10 mil reais, a gente não contrata o vendedor da Prudential, o cara que já chega recebendo no mínimo 7. A gente contrata o cara recebendo 2.200, 1.800. Então esse cara, ele não está acostumado a vender high ticket, ele não vive uma vida high ticket, Logo, ele não consegue absorver um produto que ele vai vender facilmente, custando 80 mil e ele vai falar sorrindo. Ele não consegue fazer isso. Então, o que acontece nisso? Quando ele não consegue fazer uma venda de mil reais, na cabeça dele, o cara não comprou porque o produto está caro demais. Não, não é isso. Porque muitas vezes o produto de mil reais, que é um treinamento presencial, não é o produto que aquele cara realmente precisa. E daí esse vendedor, ele não tenta vender um produto de ticket maior, mas mais adaptado à realidade ou à necessidade daquele cliente. E quando a gente entendeu isso, porque a gente começou a ver que várias pessoas que compravam o produto de 80 mil, eles tinham ido no evento no pacote gold, que pagava 600 reais. Falei, cara, mas espera aí. Tem uma galera que está vindo para o produto de 80 mil ou de 18 mil, que não é o cara que comprou no evento o pacote platinum, que é o pacote de 5 mil reais. Teoricamente, o cara que comprou o pacote de 5 mil reais é o sujeito que tem maior probabilidade de comprar um produto de 18, de 80. Mas como a maioria compra o pacote gold, que é o mais barato, era aquele cara ali do gold, com uma probabilidade que é maior porque tem mais gente, só que a taxa de conversão ali não era muito diferente. Então, aquele cara estava comprando do gold, que pagou 600 reais, o pacote mais barato, estava comprando um produto de 18 mil. E daí a gente começou a ver uma relação, por exemplo, a gente fez um evento agora, nesse fim de semana, que é uma venda de mil reais, só que a gente convidou os nossos clientes que pagaram 18 mil. Então, a gente misturou os clientes de 18 mil com os clientes que compraram mil reais, que não são clientes nossos. E da onde a gente mais, onde mais saiu o venda do programa de 80 mil, que foi o que a gente vendeu nesse programa agora, foi justamente dos clientes de mil reais. Não foi da galera que tinha pagado 18 mil. Então, não existe uma relação tão direta assim entre o cara que pagou mais num evento vai ser o cara que vai pagar o teu produto high ticket. Não existe essa relação. Então, com isso, a gente começou a ver que já que não existe relação, será que a gente não está errando lá na base, que a gente está tentando vender alguma coisa de mil reais, esse cara não está comprando, ele poderia comprar, mas ele não está comprando, e de repente, será que ele não compraria o de 80 ou o de 18? E foi isso que a gente começou a fazer, essa foi a hipótese. Então, quer dizer, a gente começou a tentar vender um programa de, por exemplo, de 5 mil, esse cara não comprava, e a gente oferecia o de 18, e ele comprava. Nesse programa de 18 mil, a gente tem mais ou menos umas 600 empresas ativas, passaram 1.800 e tantas. Então, atualmente são 600 empresas, porque é por semestre e algumas renova, 20% renova. E a gente tem uma taxa de conversão nesse programa de um cara que pagou, ou que não comprou um programa mais caro, de mil reais, mas não tão mais caro quanto 18, uma taxa de conversão razoável, e a partir dessa hipótese, a gente falou o seguinte, tá, então, não importa muito o preço que a pessoa pagou, para comprar um produto de entrada, né, para a gente chamar ele, se não importa muito o preço que a pessoa pagou, porque a gente não coloca um preço bem baixo, coloca muita gente e vende. Primeiro ponto aqui é vender um produto mais caro para quem não comprou um produto mais barato. Não necessariamente, ah, se o cara não comprou um produto mais barato, então vamos tentar fazer um downsell. Não, faz uma venda de um produto ainda mais caro, porque esse cara pode comprar. E como que a gente faz isso? Quando a gente chega para um não cliente que não comprou um produto de mil reais, e a gente vê que ele tem potencial, porque a gente pergunta, isso aí é um outro ponto também de verdade ponteiro, que chama pergunta de qualificação, a gente pergunta para ele, cara, eu quero entender melhor o teu desafio, porque a gente te ofereceu um produto que custa mil reais, e a gente viu que esse produto parece que não se adaptou, não é adaptado à sua necessidade, porque você não comprou, a gente nunca fala que você não tem dinheiro para comprar, porque muitas vezes não é isso. Eu queria entender melhor o teu desafio, porque a gente tem diversas soluções aqui dentro, e a gente pode colocar outras camadas de serviço para você, para ajudar a tua empresa a crescer, e eu queria primeiro entender, para daí a gente entender qual é o melhor produto que a gente pode oferecer para você. Daí a gente marca uma sessão estratégica, uma reunião, entende a dor daquele cara, e aí a gente faz o oferecimento de um outro produto. E a gente converte bastante assim também. Então, isso aí é um game changer para o time comercial, porque o time comercial sempre acha que o problema é, o cara não comprou porque ele não tem dinheiro. Não, não é. O cara não comprou porque aquele produto não está adaptado à necessidade dele. E se você não entende de maneira específica a necessidade daquele cliente, você deixa dinheiro na mesa, você deixa de vender alguma coisa, com um ticket maior e um valor percebido, um valor entregue maior, porque você está tentando vender alguma coisa mais barata, e achando que ele não tem dinheiro para pagar. Tudo bem? Você tem uma empresa, o que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela, clica no botão para você saber mais e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. A CIDADE NO BRASIL